Ai, ai, ô, o Brasil é um país refém de manias que são completamente retardadas, né? Olha, tem uma mania aí que ainda perdura aqui no Brasil, que é o seguinte, você escreve lá numa página lá, eu gosto da cor azul e não gosto da cor vermelha. Aí a pessoa olha, você é idiota. Olha, eu acho que a cor vermelha também tem os seus valores morais, blá, 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 blá. Não dá pra pular essa parte do você é idiota, não, só porque a pessoa tem uma opinião contrária? Reparem pra vocês verem, tudo que é post tem isso. Se tiver um post lá, Fusca versus Kombi, você vai escrever, eu gosto de Kombi. Aí a pessoa, você é um retardado mental. Olha, eu acho que o Fusca tem os seus valores morais, blá, 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 blá. Pulem a parte de chamar a pessoa de idiota ou desmerecer a opinião da pessoa pra depois fazer só o seu comentário. Reparem pra vocês verem, tudo que é post tem isso. Quem você vai votar? Lula ou Bolsonaro? Ah, eu vou votar no Lula. Você é um retardado mental. Eu acho que o Bolsonaro cometeu alguns erros, mas ele também fez um bom governo. Aí você fala, não, eu vou votar no Bolsonaro. Você é um estúpido bolsonarista. Eu acho que o Lula fez um melhor... Pulem a parte de xingar os outros. Ai, já acabei de bloquear um cara no canal. É o... Mister Quanta Besteira. Vocês vão conhecê-lo agora. Ô, rapaz, eu tô aqui tentando fazer um vídeo aqui de um sanduíche, cara. Mas eu preciso postar uma parada aqui. O que que rola? Eu vou dizer pela milésima vez nesse canal. Você, você, você aí. Que tem os seus amigos. Que tem o seu ciclo social. Que participa de algum grupo. Que acorda de manhã. Pega o seu carro. Vai pro seu serviço. Ô, cara. Eu não tô nem aí pra esse estilo de vida seu, não. Eu não estou aqui nesse planeta pra viver isso. Deixa eu explicar pra todos vocês mais uma vez o que que eu tô fazendo aqui nesse planeta. Eu exercito algumas atividades, como acordar, participar dessa economia. Do jeito que vocês participam, de tipo, ir numa padaria, comprar alguma coisa. Igual que agora eu tô bebendo uma cerveja. Mas, eu espero que entendam uma coisa. Tudo que vocês veem no seu cotidiano como uma sociedade, como uma economia, como política, eu não faço parte disso. Eu só estou esperando, deixo claro, vocês destruírem o planeta pra que eu e outras formas reconstruamos ele de uma forma melhor, né? Aí o sujeito me mandou aqui, olha. Eu até bloqueei do canal, tá? Quanta besteira. A Palestina e Síria são estados terroristas. Já esteve na Palestina? Já esteve na Síria? Não? Então, como sabe que são estados terroristas? Ah, alguma rede internacional de televisão falou. Ai, que bom. Que bom. Parabéns. Espera aí. Espera aí. Aqui. Eu tô aqui com uma Bíblia, tá? Eu não acredito em Deus e não tenho religião. Mas vamos ver aqui. Eu quero uma parte... Não, essa daqui não. Nossa, essa daqui é boa. Nossa. Loucura, hein? Nossa. Êxodo. Eis que virei a ti numa nuvem escura. Descerá sobre o monte Sinai. Mão nenhuma tocará neste. Mas será pedrejado ou flechado. Buzina. Mão e forte clangor de trombeta. O monte Sinai fumegava. O monte tremia grandemente. Você... Acredita que alguma coisa... Sobrenatural estava ali. Era apenas uma nave. É. E você que vai falar assim... Ah, mentira. Olha que Deus. Você estava lá pra ver? Estava? Hã? Hã? Você estava lá pra ver? Eu só tô dando esse porro. Porque o cara que fez esse comentário... Sem ter ido lá na região... Eu vou terminar de ler aqui, velho. O maluco nunca foi... A região lá... Só vê pela internet. Quanta baboseira, cara. Você está apoiando ideologias de extermínio? É isso? No vídeo intitulado... Guerra na Ucrânia. Manipulação americana. Eu autorizo qualquer pessoa... Me dá um soco no meio do meu nariz. Se houver alguma coisa lá escrito... Ou falado... Eu, Vitor... Estou apoiando ideologias de extermínio. Vocês têm que parar de ser retardados. Igual esse rapaz aqui se manifesta como um retardado mental. Não tem condições de interpretar o que as outras pessoas andam falando. A Rússia não tem nada que ver se a Ucrânia vai ou não entrar para a OTAN. É mesmo? Que bom. Anos 70. O César Tito, filho de Vespasiano... Exterminou Israel. Acabou. Acabou. Acabou tudo. Houve a diáspora. Não sobrou nada ali em Israel. Não tinha mais. Aí os palestinos pensaram... Pô, já não tem um país ali? A gente pode morar ali. Então... Foram e se instauraram. Beleza. Como é que é o negócio aqui? A Rússia não tem nada a ver se a Ucrânia vai ou não entrar para a OTAN. O que que a ONU... Tinha que interferir... Ir lá... Desapossar os palestinos... E criar um Estado de Israel? Pergunto isso a você... E ao retardado que me mandou aqui a mensagem. O comunismo mata mais nessa era. Tem certeza? Hitler matou uma porrada de judeus. Mas a Santa Inquisição da Igreja matou cinco vezes mais do que Hitler. Então eu não preciso nem responder essa retardadice que me mandaram aqui. Vírus imposto? O vírus Covid foi imposto pelo comunismo? Uma manifestação de alguém que só acompanha redes sociais, não é verdade? A Rússia juntamente com a China querendo se impor no Ocidente. Realmente não há final feliz. Mas devemos não nos permitir ter a mente lavada por quem quer que seja. Ai, velho. A pessoa está perdida. Na moral. Na moral, vamos... Bom, dentro desse livro aqui, olha... Tem jumento falando. O que é isso aqui? Nossa. É tanta coisa que tem aqui dentro, gente, que eu vou te falar. Aqui tem uma travessinha de mar que não existiu. Tem uma jumenta que falava. Olha, essa parte que é interessante. O rosto de Moisés resplandecendo. A pedra do seu rosto resplandecia. Isso lá na página 66 da Bíblia dos Crentes. E essa parada é repetida lá na parte do Novo Testamento. É tipo um plágio. Olha, só estou dando esses porros porque o cara que está fazendo esse comentário ali é cristão. Não leva a mal, não, gente. Eu falo hebraico pré-exílico. O hebraico arcaico pré-exílico. São pouquíssimas pessoas no planeta que dominam isso. Lá em Israel, onde fala o hebraico, pouquíssimas pessoas dominam o hebraico pré-exílico. Além disso, eu domino o Acádio, o Babilônico, que é a mesma língua dos caras que foram lá e sequestraram Israel. Na verdade, Baladã, Merodac e Baladã e, notadamente, Nabucodonosor. Sequestraram. Antes disso, o faraó Assô do Egito foi lá e roubou a Arca da Aliança e a derreteu. Vocês não têm a Arca do... Aquela Arca lá que tinha os anjinhos, ele derreteu ela, viu? Nunca vão falar sobre isso porque foi derretida no Egito. Ah, o cara mandou aqui, ó. Só um meteoro. A população não se preocupa em defender o planeta e muito menos os menos favorecidos. Sempre prevalecem os interesses próprios. Eu deixo claro o seguinte, gente. Até concordo com o que o cara falou aqui, viu? O cara está com... Ele tem a mente aberta. Cadê o tal vídeo polêmico? Guerra da Ucrânia. O cara começa um comentário com quanta besteira. Pô, vocês acham que eu aprendi 12 idiomas e estou aprendendo mais dois? Vocês acham que é sendo uma pessoa que o pai chega e fala assim, se você não se comportar na escola, o bicho-papão come seu cu. Quando eu era pequeno, eu ouvi essas histórias, tipo assim, o bicho-papão. Eu deveria ter medinho. E falasse, ah, não, então tá. Eu tenho que rezar antes de comer. Eu tenho que agradecer por isso. Eu tenho que ir na escola. Eu tenho que ser polido. Polido. Sabe o que eu pensava, velho? Eu era fã de jáspio. Meus amiguinhos tudo tinham medo do satangôs, cara. Na hora que eu via imagens do satangôs, eu falava, porra, eu quero ser o jáspio. Eu que quero estourar esse cara. Aí eles vêm falar de bicho-papão. Eu pensei, pô, velho, eu não sou o jáspio. Mas é a mesma coisa. Eu vou esperar esse bicho-papão que eu vou estourar. Só soco na cara. Quase a totalidade da humanidade, quando houve a primeira história do tipo, se não fizer isso, o bicho-papão te pega. Se não fizer isso, você vai ir para o inferno. Lá vai ter fogo e enxofre. Só que algumas pessoas nascem com um consciente de inteligência um pouco diferente. Aí eu pensei, fogo e enxofre. Beleza. Há necessidade de ter oxigênio. E o enxofre não vai pegar fogo. O enxofre não queima igual um papel, uma madeira. Pelas formações atômicas do enxofre, acho que não vai rolar isso daí, não. Porque lá ia ter que ter oxigênio, átomo. Se enxofre, átomo. Beleza. Mas é a minha alma que vai para lá. Eu com três anos, eu já entendi o que era uma alma. Eu pensei, a minha alma não é formada por átomos, então ela não vai queimar no átomo. Aí eu começava a rir dessas idiotices. Teve uma vez na escola, que eu briguei com um colega de escola lá. Eu tinha seis anos de idade. Uma briguinha boba de escola, né? Aí chega a diretora, aí você não vai para o papai do céu. Na época nem papai não eu acreditava mais. Lá vem, mulher. Me encaminhava para o psicólogo. Me mandava para o psicólogo. Vai vendo. E eu torando na conversa com o psicólogo. Aí eles conversavam com meus pais. Não, esse menino é superdotado. Ele não diria nem estar nessa escola. Ah, vai nessa. Minha mãe lavava roupa. Meu pai fazia jogo de bicho. Vai, me põe que escola, meu filho. Naquela época lá, você ser superdotado, para você conseguir estudar em uma escola diferente, você precisaria aparecer na televisão. E torcer para algum empresário ou qualquer coisa te patrocinar. Eu estudei a minha vida inteira em escolas estaduais. Eu brinquei nas escolas. Quando eu estava na terceira, quarta série, eu já sabia coisas da oitava, série, segundo grau. Mas eu tinha que passar por aquele teatro. De ter que errar alguma coisa em prova. Porque se eu acertasse tudo o tempo todo, eu ia acabar sendo tachado como nerd esquisito. E aí eu não ia ter nem um ciclo de gente para eu jogar um futebol na hora do recreio. Quando chegou na sétima série, de propósito mesmo, tinha um professor chamado Hugo, lá no ensino está vivo até hoje. Fazia coisas erradas na aula, justamente para ter aquele contato com o ser suspenso. Tinha um professor chamado Quinzinho, também de matemática, ambos de matemática. Esse Quinzinho sabia que eu era superdotado. Ele tratava na brincadeira, ele era muito joador no brincalhão, mas ele sabia que eu era diferente. E ele sabia que quando eu errava alguma coisa em prova, eu estava errando de propósito. Teve uma vez que eu encontrei com ele na rua, depois de eu já ter formado, ele estava fazendo uma caminhada na Avenida Atlântida, lá perto da Bíblia Machado, e eu estava de bicicleta indo para a Pampulha. Aí brinquei, e aí Quinzinho, e falou, ô Vitor, para aqui, vamos conversar um pouco. Aí parei para conversar. Aí ele foi falando para mim, eu sabia que você errava com esse negócio de propósito. Você não errava uma fórmula daquela ali, de jeito nenhum. Fleck, para eu poder ficar normal, igual os outros alunos. Porque senão, eu ia ser visto como uma aberração da escola. Eu já ganhava os concursos de redação lá, com outros meninos da zona surda da escola. Cara, se eu fosse tirar 100 todo ano em tudo, não estou me categorizando como gênio, não. Mas igual aqui, eu não sei fazer essa tesoura. Se um cara, que não tem a quarta série, sabe fazer essa tesoura, quem sou eu para chegar nele? Quanta besteira, você fez uma tesoura azul, com um formato que não cabe no meu... Ô, eu sei fazer tesoura? Hã? Sei nem como é que fizeram isso aqui, o cara pode ser analfabeto, se o cara fez isso aqui, eu vou lá, opa, beleza, eu sei de antropologia e de tecnologia, em relação a isso aí, ó, beleza, eu sei a autoridade nesse assunto aí. Valeu? Então, eu só aceito alguém dizer que as minhas ideias são quanta besteira, se a pessoa falar 15 idiomas, porque eu falo 12, e estou aprendendo outros dois. Se a pessoa tiver 16 cursos de especialização, na área de humanas, porque eu tenho 15, tá? Se a pessoa for antropólogo, e tiver 19 livros publicados, porque eu tenho 18. Então, antes de você dizer para alguém quanta besteira, olhe para o que é você, porque é muito fácil para um idiota chegar para alguém que é um cientista e dizer quanta besteira, mas é muito difícil para um cientista se rebaixar a idiotice e acreditar em coisas tão vagas e sem fundamento, não é verdade? Então, eu estou bloqueando um sujeito aqui, até participava do canal, né? Mas, começou um comentário com quanta besteira. Não lembro de você lá na minha turma, não, quando eu comia livros de 800 páginas de hebraico pré-exílico, viu? Só isso que eu tenho a dizer.